Olá, tudo bem? Eu sou a Amanda, jornalista, atriz, mochileira e youtuber no canal Amanda Te Leva. Bom, apresentação já feita, vamos ao que interessa. Afinal, eu não estou aqui pra falar de mim, mas sim de uma grande novidade muito legal que está surgindo. Não com a pretensão, mas com o intuito de dar uma chacoalhada na cidade de Barra do Piraí e em nossa região. Ficou curioso? Bom sinal! Ah, então eu acho que eu vou fazer um pouquinho mais de suspense. Não, estou brincando. Bom, vamos lá. A novidade é a criação da primeira revista eletrônica de Barra do Piraí, o programa Falando de Barra, que vai estar disponível na internet pra você poder ver e rever quando e onde quiser. Esse programa vem com a proposta de informar, entreter, divertir e mostrar tudo o que a cidade tem de melhor. Sua natureza, arquitetura, locais históricos e, principalmente, a gente quer mostrar os talentos da cidade para a cidade e também para o país. Quem sabe? Então, se você faz bem o que você faz, se você tem um talento, a gente quer mostrar você. Se você canta, dança, pinta, desenha, esculpe, faz uma boa ação com jovens, idosos, animais ou faz outra coisa interessante, escreva pra gente, fazendo uma breve descrição do que você faz. Se tiver algo gravado, filmado, manda pra gente, pelo WhatsApp. Se você tiver um canal no YouTube, nos passe o link e a gente entra em contato com você. Se você não faz nada disso, mas conhece alguém que faz, também pode sugerir uma matéria com essa pessoa. Você pode entrar em contato com a gente de várias formas que eu vou deixar aqui na tela. E se quiser ser avisado assim que o nosso programa estiver disponível, inscreva-se no canal. E se prepare pra se divertir, porque logo, logo eu tô de volta com entrevistas, apresentações, humor, cultura e muito mais pra você. Até lá!